Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. O primeiro vídeo que você assiste, não sabe o que está acontecendo, caiu de paraquedas, bem-vindo meu irmão, está no canal de Umbanda e Religiosidade. Gente, espero que o conteúdo seja do seu agrado e que você me dê a oportunidade e já se inscreva aqui no canal para ter acesso às nossas informações quase diárias. Ok? E para você que já é da família Devaneios, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje, que assunto que a gente vai abordar? E antes de eu abordar esse assunto, eu já vou recomendar para todo mundo fortemente, como eu já venho fazendo, o curso de Educação Mediúnica, ministrado por Paulo Ludogero, que está lá na plataforma do e-adeptos, www.e-adeptos. Ok? Aqui no link, vai ter um link na descrição, que é para você baixar o e-book gratuito desse curso. Vai lá, baixa, dá uma olhada, estuda. Gente, vamos estudar, você nunca vai perder nada por ter estudado demais, tá? Isso não vai ter problema para você, você sempre pode, você pode se prejudicar por não ter estudado e não o contrário. Ok? O que a gente vai, o que tema a gente vai abordar hoje? Ah, eu não consegui o que eu queria, a culpa é do guia e a entidade tem que me ajudar e ela que se vire, o problema é dela. Tem uma... Uma historinha bem curta, né? Estava tendo um enchente, vocês devem conhecer essa história, com certeza. Estava tendo aquele enchente e aquela pessoa estava em cima da casa, pensando, meu Deus, me ajuda, meu Deus, por favor, me ajuda. Aí nisso vem um barco do bombeiro e fala, vem cá, vem cá, vamos lá, vamos sair desse enchente e tal. Aí a pessoa fala, não, não, Deus vai me ajudar, não vou com você porque Deus vai me ajudar. Tá bom, o cara foi embora, passou um tempo, veio o helicóptero. Olha, vem, vamos lá, vem para cá, vamos fugir dessa enchente. Não, não, Deus vai me ajudar. Aí o helicóptero foi embora. Aí o cara morreu na enchente. Aí chegou lá para Deus e falou, pô Deus, mas você não me ajudou, caramba. Eu ali esperando você me ajudar. Aí Deus falou, não te ajudei, eu mandei o barco e o helicóptero para te ajudar. Percebe? Enxerga? Compreende? O que eu quero dizer com isso? As pessoas, assim, a gente gosta sempre, muito, de reclamar. É inerente ao ser humano. A gente adora reclamar. A gente adora achar que o nosso problema é maior que o problema de todo mundo. O que a gente sofre, tem aquelas pessoas ainda que você começa a falar, né? Você não pode perguntar nem se está bem. Tipo, ah, olá, tudo bem? Formalidade, né? Tudo bem, né? Cara, não está. Meu, não está. Nossa, como eu sofro. Que coisa ruim, não? Porque semana passada eu estava com dor na perna. Depois passou para dor no estômago. Hoje eu estou com dor de cabeça que eu não suporto. Não, você tem que ver. Tudo da pessoa é pior. É uma desgraça atrás da outra, né? A pessoa sofre mais que você. A pessoa apanha mais que você. Tudo da pessoa, quando é para o ruim, é maior do que o teu. E essas pessoas costumam jogar nas costas da entidade todo e qualquer problema. Elas têm uma entidade de dependência. E elas costumam jogar tudo nas costas da entidade. Entidade que se vire. Então, assim, meu pai, olha, está tendo um vazamento de água lá em casa. Ah, eu não suporto mais isso porque tudo acontece comigo. Minha casa está um nojo, o proprietário não faz nada, não resolve. A entidade encanadora, ela vai lá arrumar o encanamento. Ou então, a entidade passa lá, sei lá, olha, meu filho, acende essa vela, faz uma oferenda que vai melhorar. Toma esse banho, toma esse chá. Aí na outra semana a pessoa volta com o mesmo problema. Aí a entidade pergunta, mas meu filho, você fez o chá que eu falei? Você fez o banho? Você acendeu a vela? Fez a oferenda? Não, não fiz, pai. Não fiz porque não deu tempo, sabe? Não consegui. É a mesma coisa que você ir no médico, o médico pode te receitar um remédio, dadas as proporções, obviamente, o médico te receitar um remédio, você não tomar o remédio e voltar para reclamar do mesmo problema. Onde que está a falha? Na entidade ou em você? Ou então, um monte de gente vai para agradecer, vai, olha, obrigado, meu pai. Aliás, essa consciência é muito bacana, parabéns para todos nós que estamos nos conscientizando de ir no terreiro para agradecer também. É muito legal isso. Todo mundo vai para agradecer, mas essa pessoa sempre tem problema, sempre tem problema, só tem problema. Ela não enxerga outra coisa, parece que se acabar os problemas na vida dela, acabou a vida, porque só tem coisa ruim. Por exemplo, deixa eu tentar aqui pensar. É assim, a pessoa está tentando aposentar, pede ajuda para um advogado. Aí a pessoa consegue aposentar pela ajuda do advogado. Aí vai para a entidade reclamar, porque agora tem que pagar o advogado. Percebe como falha alguma coisa aí? O exemplo que eu dei, referente à ajuda de Deus, que às vezes a gente não enxerga, é para avisar, é assim, olha, as nossas entidades, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, estão a todos os momentos gritando aqui no nosso ouvido o que a gente tem que fazer, nos intuindo a todo tempo para o que a gente tem que fazer. E o que a gente faz? Exatamente o contrário. A gente gosta de fazer o contrário. Você chega numa encruzilhada. Aí, é aquela intuição. Vai para a esquerda, filho. Aí você, ah, eu vou para a esquerda, meu. Não, certeza que não é ali. Aí você vai para a direita. Aí, estrupica. E a culpa é de quem? Da entidade. Claro que é da entidade. Nunca a culpa é sua. Nunca a culpa é nossa, né? Deixa eu procurar um culpado. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Olha, meu irmão, minha irmã, uma entidade de luz da Umbanda, ela não vem aqui na Terra para saber se você foi na imobiliária ou não. Ela não vem para saber se você deve ou não ir para aquele emprego. Então, eu acho que, assim, um filtro interessante para você falar com a entidade é assim, deixa eu pensar se eu falaria isso com um sacerdote de outra religião. Deixa eu pensar se eu falaria isso para um padre. Será que eu chegaria e falaria, olha, padre, eu devo mudar de emprego? O que você acha, padre? Olha, padre, meu namoro não está bom. Devo terminar com ele? Com ela? O que eu devo fazer, padre? E por que as pessoas fazem isso muitas vezes? Para podendo assumir a responsabilidade. Como? Ah, não, a entidade falou para eu... A entidade cravou na pedra, muitas vezes nem foi isso, tá? Muitas vezes a entidade só falou, olha, faz o que o teu coração mandar. Enfim. Mas a pessoa falou, não, a entidade falou para eu ir para esse outro emprego, falou que eu tinha que ir. E aí eu fui, eu fui mandado embora agora. Culpa de quem? Culpa da entidade. Claro. Nunca a culpa é minha. Olha, meu irmão, minha irmã, o mal, ele anda de salto alto. O que eu quero dizer com isso? O mal anda de tamanco, melhor. Porque o mal faz barulho. Então, ninguém para na rua para falar, nossa, olha, uma troca de gentilezas ali, olha que coisa boa. Agora, se for uma briga na rua, todo mundo para para olhar. Se for um um assalto, um acidente, não sei, todo mundo para para olhar. E sai contando, sai tirando fotos, sai pondo em rede social. Coisa boa, ninguém coloca. Primeiro, isso mostra o nível de involução que nós temos, né? E segundo, faz a gente acreditar que o mundo não tem salvação, cara. Cada vez as coisas vão piorar. E não é, essa é a verdade, não é. Então, meu irmão, minha irmã, é assim, entidade e dependência. Não cabe ter entidade e dependência a mais. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, vou perguntar para o caboclo. Não, você não vai perguntar para o caboclo. Ele está aqui para uma coisa muito mais séria. Muito mais séria. Então, não ocupa o tempo dele. Uma outra coisa também que acontece muito em consulta, a pessoa passa com o preto velho e pede uma coisa. Aí passa o caboclo e pede a mesma coisa. Olha, eu já pedi para o preto velho, mas só para dar uma reforçada aqui. Você confia ou você não confia na entidade? Se você não confia, perfeito, não tem problema, mas não vai pedir para outra entidade. é falta de respeito com o ser humano. A entidade não liga para isso, mas é falta de respeito. Para que fazer isso? Para que agir dessa forma? Consciência, responsabilidade. A entidade não é obrigada a saber tudo. Claro que não é. Ah, não, você tem que saber da minha vida. Não, não tem que saber da sua vida. A entidade tem muito mais o que fazer do que ficar indo lá. Não, deixa eu ver a vida do fulano, como é que é. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A entidade não é adivinha. E a entidade tem poderes magísticos e poderes sagrados, divinos, de intervenção e de manipulação de energias divinas. Não para saber se você deve ou não ir no cinema, por exemplo. Se você deve ou não trocar de carro. o pai João falou uma frase para o preto velho que me acompanha que eu adorei e ele também que agora toda a sessão ele repete isso. Que é assim, trabalhe como se tudo dependesse de você e tenha fé como se tudo dependesse de mim. para mostrar que é um conjunto. Tá? Ah não, eu já pedi um emprego para a entidade, agora eu vou sentar aqui e vou esperar acontecer. Vou assistir Sessão da Tarde. Hoje o filme é bom. Como é que é? Lagoa Azul. É Free Willy. Não cabe. Não cabe. A gente jogar tudo nas costas da entidade e ela que se vire. Nem responsabilizar a entidade pelos nossos atos e pelas nossas falhas. Tá? Antes de falar com uma entidade reflete se o teu problema é de fato um problema. Pensa. Se você for quiser querer reclamar que você não sabe se você faz engenharia ou direito na faculdade pode ser que tenha alguém querendo reclamar que a mãe está adoentada na cama nas últimas. E pode ser que essa pessoa demande mais atenção do que você. Porque até isso eu já vi. Aí o consulente vem e ficou enciumado porque o anterior ficou muito tempo com a entidade. E falar sim com a entidade ainda. Não, não. Fulano ficou um monte e também vou ficar. Não, não vai ficar. Isso é falta de respeito. Aquela pessoa precisava ficar bastante. Você não. Consciência. Eu não vou adentrar mais no assunto que já me rita. é isso. Meu irmão, minha irmã, minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.